Tem mais novidade, Amanda? Tem, sim. Tem mais uma novidade que também saiu agora há pouco nas redes sociais. A confirmação de que o Sevilla e o Amian chegaram a acordo com o Paulo Henrique Ganso e liberaram o jogador para procurar um novo clube. Um clube aqui no Brasil, inclusive. Ele está de férias aqui no Brasil, então o Ganso pode procurar um clube para poder servir em 2019 porque ele não interessa ao Amian, um time muito modesto na França. Ou seja, o Paulo Henrique Ganso não vingou mesmo na Europa e nenhum time que ele foi jogar conseguiu ser protagonista. Uma volta para o Santos praticamente descartada, já que o técnico do Santos é o Sampaoli e quando ele estava lá no Sevilla, ele descartou completamente o Ganso. Tá, então, Amanda Marinho, obrigada pelas informações. Notícias quentes. Muito bom hoje, viu?